De volta com o Futebol na Globo, já já a bola rolando para Grêmio e São Paulo na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Só uma rápida correção, a gente mostrou os gols da rodada e o gol do Lucas Lima não foi o primeiro dele na volta ao Santos, ele tinha marcado um contra o Botafogo de Ribeirão Preto, foi o primeiro em campeonatos brasileiros e ontem dois gols de falta no mesmo dia do Brasileirão, são cinco no total no campeonato brasileiro até aqui. Os dois times alcançaram seus objetivos no meio de semana, a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, Caio Ribeiro, mas o São Paulo passou um sufoco que nunca imaginaria depois de construir a vantagem de 2x0 contra o Sport, enquanto o Grêmio conseguiu vencer o Cruzeiro, foi uma... do aspecto anímico e moral, são resultados bem diferentes no meio de semana. É, mas objetivos alcançados, acho que o Grêmio entra cheio de confiança, o São Paulo precisa entender que se não jogar no limite, o resultado não vem. Antes do jogo contra o Sport, Paulo, se falava muito do sistema defensivo do São Paulo, que praticamente não vinha sofrendo gols, e aí tomou três em casa diante do Sport, o sinal amarelo acendeu lá no Morumbi? Acendeu tanto que ele coloca agora três zagueiros, né, e a importância dessa bola aérea. O Dorival está tentando ajustar esse esquema, né, para ter mais proteção nesse sistema defensivo, consistência, o que o Renato já fez há muito tempo no Grêmio. O Arboleda, inclusive, voltando a ser titular aí, depois de um período... Na história do Grêmio. A melhor marca anterior era de 2016, quando o Grêmio foi campeão da Comebol Libertadores. Em que as equipes vêm pro gramado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Já já tem duelo de tricolores pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, ao vivo pra você, na tela da Globo. Começa o duelo, então, entre o Grêmio e São Paulo, você curtindo ao vivo, na tela da Globo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Cruzamento, bola alta pra segunda trave. Reinaldo ajeita, vem o Cristaldo. Aliás, o Villassante pega de primeira. Alisson. Esticou a perna, não teve domínio, Michel Araújo. O Alisson brigou pela segunda bola, recuperou pro São Paulo, voltou pro Wellington Rato, que avança lá pela direita. Passou o Rai Ramos. Ele rola nas costas, Michel Araújo, a bola não chega pro Caleri. Beraldo também tá por ali, também o Alan Franco que tenta o desvio. Aí vem o lançamento do Wellington Rato. A defesa do Grêmio consegue afastar. Michel Araújo. Tentou proteger, conseguiu mandar a bola por entre as pernas ali do Villassante. A dividida, o Fábio recupera pelo Grêmio. Quatro, esperou, né, pra ver se o tricolor gaúcho ia levar vantagem. Recupera o tricolor paulista com o Beraldo. Manda lá pra frente. Perde ganhando a disputa da segunda bola, fica no chão o Bitelo. E a falta marcada. Tá isolado aí, acabou tocando por último, né, o Rai Ramos. Reinaldo já bate o lateral rapidamente pro Suárez na grande área. Bateu cruzado, Rafael espalmou! Olha a sobra, bola viva na entrada da área. Pablo Maia chega por ali pra recuperar pelo São Paulo e cede o lateral. O Bruno Willi tava lá pra aproveitar o rebote depois da bola espalmada pelo Rafael. Ele tinha subido pra bola parada e não tinha voltado ainda. Bola rolado. Bitello na esquerda. Atenção, tentativa de cruzamento na direção do Suárez. A defesa do São Paulo afasta a Rai Ramos, limpa a área. De volta pro Fábio, de primeira por meio da área. O Rafael fica com ela. Quando o campeonato é bom, as rodadas passam voando. No próximo final de semana já vamos ter a rodada 10 do Brasileirão. Se liga nesse trio de jogos que só vão passar no Premier. E você sabe que pra ter a maior oferta de jogos do futebol brasileiro, você tem que acessar o Premier.globo. Bora, bora, bora! Assinar! Beraldo sai jogando errado o São Paulo. Vigia Sante recupera, leva na entrada da área. Conseguiu ajeitar pro Suárez. Tentou colocar pro Bitello. Daí para Pablo Maia. Tentou o lançamento, a bola desvia. Vai na direção do Caleri. Briga lá com o zagueiro. Prevalece o Bruno Vini. Caleri dá o bote. O Bruno Vini fica com a bola. Consegue limpar a área pela defesa do Grêmio e sai jogando certinho pro Bitello. O Bitello não consegue dar sequência na jogada. Beraldo afasta o segundo gol do Corinthians contra o Galo pela Copa do Brasil. Porque existe a orientação do Gandula a botar a bola no chão ou de rolar pro jogador não entregar na mão. Caio. O Grêmio aperta, o Bruno Vini dá o bote, mas a bola fica pro São Paulo. Caio Paulista avança com espaço aqui pela esquerda. Tentou atravessar na direção do Caleri de cabeça e tá cruzado. Gol! Vamos, São Paulo! Toca! Toca! Toca no Caleri que é gol! O contra-ataque do São Paulo. Caio Paulista arranca com a bola. Desce aqui pelo setor esquerdo. Atravessa lá pro outro lado e o Caleri chega tocando. Não é muito forte, mas é muito bem colocado. Um toque cruzado. Totalmente fora do alcance do Gabriel Grando. A bola vai de mansinho, devagarinho, devagarinho. Dá um beijo na bochecha da rede antes de morrer no fundo do gol. E o São Paulo abre o placar na Arena do Grêmio em Porto Alegre. O Rinaldo joga lá dentro. Sai o Rafael, tirou de soco. Aí o lançamento do Viniacente pro Soares. Espauma, Rafael! Os camisas nove aparecendo. O Caleri de um lado faz gol pro São Paulo. O Reinaldo joga lá dentro. O Cânimo, Rafael! Sensacional! O goleiro do São Paulo opera um pequeno milagre na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Com o Soares faz o levantamento. O desvio sobrou pro Fábio dentro da área. Ele bateu e aí o Vitelo jogou de bandido. O Vitelo jogou de zagueiro. É tiro de meta pro São Paulo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. O Grêmio tá com a bola e vem de novo. Soares gira. Toca pro Cristaldo. Caiu na entrada da área. Falta. É falta e vai ser uma ótima oportunidade de bola parada pro Grêmio. Reinaldo e o Cristaldo partiu. O Cristaldo mandou por cima. Michel Araújo. Rolou pra Pablo Maia. Tentou clarear na entrada da área. Tocou de lado pro Alisson. Aliás, pro Wellington Rato. De volta pro Pablo Maia. Na direita, Raí Ramos disparou. Espalma, Gabriel Grando! Chute de fora da área. Veio quente a palada do Raí Ramos. E o Gabriel Grando conseguindo mandar pra escanteio. Ele foi desarmado. O Grêmio vem de novo. Vitelo escapa pela direita. Já olhou pra grande área. Golou pro Soares. Travado pelo Arboleda. A bola vai fora do escanteio. Ela voltou pro Soares. Tentou bater colocado. Levantou pro Cristaldo. Mergulha. A bola vai embora. Por quê? Porque ele marca e chega à frente. Ele tem qualidade pra se apresentar e encostar nos homens. Principalmente por esse lado direito. Onde tá tendo liberdade e criando as melhores oportunidades do Grêmio. E agora o Peraldo acerta o Vitelo. Mais uma falta a favor do Grêmio. Mais um momento de bola parada pro Tricolor. Gaúcho. Que tenta girar. Ajeita Reinaldo na pancada no meio do caminho. Ela desvia. Olha só. O Cristaldo no bate. O bate é pênalti. É pênalti para o Grêmio na Arena em Porto Alegre. E tem cartão amarelo para o Alan Franco. Cozão do grito de gol. Atenção. Cristaldo partiu. Pé direito. Gol. Vai, Grêmio. Escrevo pode bater pro Tricolor. Pro Reinaldo invadiu. Bateu. Gol. Vai, Grêmio. Reinaldo faz o segundo no imortal. Vitelo rolou, rolou pro Suárez. Rafael. Dessa vez ele pega pelo rabo, mas consegue. Mais a confiança. Agora pro Bruno Raul. O Rubio só vai abrir mão do Suárez. É isso mesmo, Brasil? Por enquanto. Por enquanto. Na primeira que já tenta jogar. Confiança em ele. A pita, o Wilton Pereira Sampaio. A bola volta a rolar na área. Arena do Grêmio em Porto Alegre. O Araújo limpa o lance na entrada da área. Atravessa, boa bola na esquerda. Rodriguinho na trave! Ninguém percebeu a subida do Rodriguinho pela esquerda. Ele recebeu com total liberdade dentro da área. Na inversão do Michel Araújo. E acertou o travessão. Quase, quase o São Paulo empata o jogo. Lá pra direita, Soares. Vai passar feito um foguete. O João Pedro pra puxar a marcação. O Soares atravessa pro Cristaldo. Domingo, sai da cara do gol. Trava o Arboleda! Depois paga geral pra defesa São Paulina, mas Arboleda mergulha pra salvar o Tricolor. Era o terceiro do Grêmio no pé direito do Cristaldo. Pitelo tentou bater de curva. Rafael dá um tapinha. Jogo agitado na arena do Grêmio. São Paulo quase empata depois na sequência. O Grêmio tem duas chances de fazer o terceiro, mas uma boa defesa do Rafael. Os zagueiros do Grêmio na grande área. Bruno Vini, 1,87m. Bruno Alves, 1,84m. Kahneman, 1,83m. Aí vem a bola. O desvio pro Kahneman! Pegou mal. Pegou mal na hora da finalização. O Kahneman acabou jogando por cima. O Seno vira pro Caio Paulista. Tem o Rodriguinho bem aberto na esquerda. O Caio avança com a bola. O Rodriguinho puxa a marcação. O Caio rola com o Moção. Tem toda a triangulação pro Rodriguinho. Caio ficou com o rebote. Cariô tentou bater no desvio. Pra fora, escanteio! Bola rolada. David, olha o foguete. Bola por cima. São Paulo chega. Finalização perigosa acabou sendo do Caio Paulista. Mas a bola subiu. Volta o São Paulo. Bola rolada por dentro. O Marcos Paulo tentou enfiar pro Luciano. Fora! Talvez ela tenha até triscado na trave antes de sair.